Vou escovar os dentes, no fim do corredor, não é? É. Que língua? É o seguinte, eu vou atirar no pinto. Tá vendo aquele pinto ali, Rebecca? Não. Ai, você não tá vendo, pera. É o seguinte, eu vou atirar no pinto. Ai, minha nota. Se você responder essas três perguntas erradas, beleza? E que ano acabou a... China. Ai! Ah, não, meu pinto. Não, que ele é o meu pinto. Esse aqui que é o seu pinto. Então, Rebecca, falando em pinto, o que a gente vai fazer hoje? O que você tá fazendo aqui de novo no meu canal, cara? Não aguento mais. Você que me chamou. Meu pai, o teu avô. Eu estou aqui obrigada, porque ele só me usa. Que isso, cara? E eu tô aqui contra a minha vontade. Que eu poderia estar jogando meu LOLzinho. Tô aqui. Tu joga LOL, Rebecca? Mas isso não é coisa de... De vagabundo. Mas enfim, não importa. O que a gente vai ver hoje é o... Destruindo sua infância. Que basicamente a gente vai destruir sua infância, né? É o nome da página que a gente vai reagir hoje. Encontro com Fátima Bernardi. É porque ela destruiu a TV Globinho, entendeu? Ah, tá. Ela destruiu a infância de todo mundo, cara. Vamos lá, destruindo sua infância. Começamos aqui, ó. O Ben 10 carcando atrás da Gwen. Vou ser sincero. Quando eu era criança, eu ficava pensando nessas coisas. Eu olhava pra Gwen, assim, eu olhava pra... Mas eles não são irmãos. Eles são irmãos. Eu sou um primo, né? Um negócio assim, eu acho que é primo. Ah, acho que é primo. Então tá tudo bem. Olha o Cebolinha. Que turma da Mônica tem um montão de bagulho assim nesse duplo sentido, ó. Mãe, por que a senhora demola tanto no quarto? Cebolinha, me avisa quando seu pai chegar. Querida, cheguei. Calma. Não entendi. Mãe, por que a senhora demola tanto no quarto? Cebolinha, me avisa quando seu pai chegar. Querida, cheguei. Ah, ela tava traindo o pai dele, entendeu? Ah, é. Ó, aqui mais uma última da Mônica. Cascão, eu sei qual o melhor jeito de derrotar uma garota. Soco inglês. Você. Machismo. Essa aqui, ó. Aqui, Cascão. Pra você, ó. Pra você, Cascão. Tá? Pra você, Cascão. Dá pra mim? Tô sozinho. Dá pra mim? Eu tô sozinho, pô. É cada uma. Também agora eu vou brincar de não tirar mais olho da lupa. Beleza. Eu ia brincar de não tirar o olho da lupa mais. Vou ter que adivinhar o que é tudo que eu vejo. Beleza. Ah, isso é fácil. Nossa, uma fomiga. Ele veio uma fomiga. Ah, um botão. E isso... Meu Deus. Subindo. Descendo. Nossa, não dá mesmo pra adivinhar o que é. Eu tenho quase certeza que isso aqui é a Mônica, cara. Pode entrar, Cascão. Gasp, gasp. Coffe, coffe, coffe. Caralho, tá o... Ah, ele se matou. Tá o Cebolinha enforcado, tá ligado? Ah, acho que ela matou ele. Então, ela matou. O Cebolinha tá mandando o Cascão entrar pra ele morrer também. Então, mesmo destino triste e cruel. Acabei de ver um filme onde a esposa do cara é brutalmente assassinada e seu filho fica gravemente ferido. Em reviravolta, o filho é sequestrado e o cara inicia uma busca frenética por ele com a ajuda de uma mulher com problemas mentais. Eu já sei qual que é, eu não li. É o Procurando Nemo. Cara, não entendia nada que não leu. Por que tu não entendeu? É que eu achei um preço de atenção. Ah, mas você... você... Eu tenho quase certeza que é Procurando Nemo. Cara, qual o nome do filme pra eu ver? Procurando Nemo. Sabia. Quando falou que o filho sumiu, mulher é brutalmente assassinada, eu sabia que era Procurando Nemo. Satisfeita? Muito. Que isso, cara? Meu Deus. Meu Deus, velho. Ah, eu dou as crianças. Mônica cola velcro, velho. Não, dá contra, tá? Eu só tô constatando só. Ah, meu Deus do céu, cara. A puta te pariu. Eu acabei de ser LGBTfóbico aqui. Não, senhora, calma. Isso é porque elas não podem fazer isso. Porque elas são as crianças ainda. Ah, é? Eu ponho os dois. Ai, tu aí, Rebeca. Tô botando os dois aí dentro. Não, pera aí. Eu sou corno. A tua mãe aí, ó. Melhor. Que? É tua só... Tu não... Pede... Mas isso é maconha. Se fumarem vão se sentir muito bem. Mais relaxados. Mais tranquilos. Tudo vai ficar muito melhor. Vamos estar no paraíso. Que isso, Maurício de Souza? O que você tá fazendo? Influenciando as crianças a fumarem maconha? Eu sou louro natural. Meu cabelo só fica preto por causa da sujeia. É o Cascão, isso? Meu Deus. Isso é o Cascão. Não, é outro. É o Cascão, sim. É o Cascão. É o Cascão. O que um banho não faz com você, hein? Pelo amor de Deus. Pera. O Mickey beijando a... A boca do Mickey tá aqui. E o Pedro confusões. Como assim, cara? Porque é mesmo, né? Os animadores esqueceram disso, velho. Caralho. O molusco tem fimose. Parece o motivo mesmo quando eu abro assim, ó. O ordinário sabe. Mas quando você me convidou pra comer aqui na beira do Ribeirão, pensei em outra coisa. Em que, Jurema? Melhor não, Jurema. Melhor não. Ih, Jurema safadinha, hein, Jurema. Cara, esse Maurício de Souza, pelo amor de Deus. Afinal, eu tenho dois dedos, tenho língua, é só botar tudo junto e... Meu Deus. Maurício de Souza. É por isso que ele fez o tomo da Mônica jovem, cara. Porque ele queria fazer... Mas não podia. Pera. Nem fudendo. Nem fudendo que... Cara, não. Bob Esponja Camisinha. Vai aparecer camisinha ou Bob Esponja. Mano, isso realmente aconteceu. Ai, que horror. E eu não percebi quando era criança. Caraca. Ele pegou camisinha, velho. Slap de... Ah, não, velho. Que isso? Cebolinha. Não. Isso é zufilinha, cara. Ah, mas quem nunca passou maionese no pau e deu pro cachorro não deu, né? Que é a primeira pena. Tô brincando, ó. Piada, humor. Ah, velho. Que merda, mano. Que nojo. Gosto de... Ah. Eu já vi esse vídeo. Ele fala gosto de... Deixa eu mostrar, porque tá cortado aqui. Pera aí. Olha, aqui é um bom lugar pra descolar algum grupo. Ah, o que é isso? Comida? O que parece? Que nojo. Gosto de você, tá? Oh! Biscoço mais gostoso. Gosto de você, sol. Isso aqui é perfeito, cara. Eu já tinha visto isso uma vez. Gosto de você. Cara, ficou perfeito. Olha isso aqui que eu tô em geral, ó. Abriu. Oh! Oh! Caralho, gostou ainda! Que horrível! Eu até vi... Caralho! Mano, na moral, na moral. Isso aqui é muito de propósito, cara. Isso aqui é de propósito de fazer isso na sacanagem. Não é possível, velho. Isso aqui, o que... Isso aqui é você chegando no meu quarto e tô olhando pra cama e eu tô assim, ó. Meu Deus! Que bonitinho, velho. Não, mas o piro... Não, mas o piro... Porque achou que tem um pico, olha. Isso aqui é. Não era pra ele ter. Ah, ele não pode ter gênero, é isso? Não. Aqui, Rebeca. Você acabou de ser... Gênero-fóbica. Ahá! Tá vendo como você exagerou? O seu pé tá do mesmo tamanho de sempre, Chico. Só que você não tava segurando o meu pé. Ah, velho, o Maurício Souza faz isso de propósito. Com certeza, velho. Ah, eu não vi nada de errado aqui, você tá lambendo no gato. Meu Deus! Não, o que que tá de errado? Porque ele tá numa posição assim, mas eu tô... Ah, parece que ele tá comendo no lugar. É. Ah, mas que nunca, né, amor? O gato tá gostando. É, o gato tá... Então, é isso que eu falo. Se você tá gostando, qual o problema, né? É. Deixa eu carregar aqui a pistolinha da ironia, tá, galera? Pistolinha da ironia. Pior que dói essa porra, não sabia o que eu tô fazendo ainda. Ah, se esconde, lá vem a velha. Ela não é velha. É a tia da... Voltou pra mamar. Rosinha, de onde você vai assim pelada? Ara, eu tô de biquíni e vou tomar um banho no rio. Ah, não. Isso é que não. Pode tirar esse troço aí, tá bem? Ai, que isso? Você não falou pra eu tirar o biquíni... Meu Deus, velho. Maurício de Souza. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Não. 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 Isso aqui não é oficial. Isso aqui não é oficial. Um desenho. Meu Deus. Meu Deus. É, acho que fiquei presa. Situação meio constrangedora, não? Nossa, parece aquela cena do... Step, bro. I'm stuck. Tá ligado? Mingau, não fica aí parado. Faça alguma coisa. Eu tô... Tô dublando. Acusado o Chico atrás da moita. Não sei. Sei lá, ele encontrou... Pix Conde, ele encontrou o Chico atrás da moita. Group? Ah, o Chico não tá brincando. Ele tava batendo um putão ali, cara. Meu Deus. Magali, a mamãe saiu. Ué, e daí? Ora, Magali, o que toda pra adolescente como nós faz quando fica sozinho em casa? Joga LOL. É isso que elas fazem. Elas jogam LOL. É verdade. Ó, o Thomas The Train, na verdade, é uma lagartinha. Que aí ele foi, entrou no casulo e virou aviãozinho. Eu achava muito bizarro aqueles desenhos que tinha cara. Tipo, trem com cara, carro com cara. Tá ligado? Ah, eu lembro disso. O Patrick botou no nonzol. Olha a cara dele de safado e o Bob Esponja, tipo... Cara... Cara, deve ter doido. Cara, o Bob Esponja é um desenho à frente do tempo, né? Cara, era muito bom. Que pariu. Deve ter doido. Deu nada. Olha a cara dele de prazer ali, de quem gostou. Doeu quando puxou. Eu lembro desse episódio, velho. Cara, eles sentavam no nonzol e puxavam. Deu a maior agonia na época. Então é Lózinha? Rosinha, Rosinha. É Rosinha. É Rosinha. O que que é isso aqui eles tão falando? Deixa eu ver esse aqui do Superchoque. Saudade do Superchoque. Vou escovar os dentes. Vou escovar os dentes. No fim do corredor, não é? É. Olha a cara dele de assustado. Ele olha pro lado, o amigo dele tá tipo... Olha lá, ó. Muito bom. Vai tomar no cu, velho. Então é isso, gente. Obrigado a todo mundo que acompanhou aí o vídeo. Todo mundo que assistiu. Esse vídeo foi foda. Eu gostei desse vídeo, velho. Mas e aí, Rebeca? Me fala aí. Eu tô... Últimas palavras. Horror... Horrorizada. Tu tá horrorizada? Traumatizada. Traumatizada? O que mais? É... Sei que tá lá meio plim plim. Tchau, gente. Obrigado a todo mundo que acompanhou, todo mundo que assistiu e...